Indiscutivelmente, a individualidade mais importante em My Hero Academia é claro, é o On For All. E por causa disso, neste vídeo vou estar falando de todos os usuários do On For All classificados do mais fraco ao mais poderoso. O On For All foi herdado nove vezes desde a sua existência, e o primeiro a ter esse incrível poder foi o irmão mais novo do On For All. O segundo, terceiro, quarto e sexto usuários ainda não foram revelados, mas já foram revelados cinco usuários, e tomando os filmes como canônico, existe um outro portador temporário do On For All. Então, com isso temos seis portadores do On For All revelados até agora. Em sexto lugar temos o irmão mais novo do On For All. O criador do On For All é ironicamente o homem que busca destruí-lo, o On For All. Ele tem um irmão mais novo, conhecido apenas pelo sobrenome de Shigaraki, que parece ter nascido sem uma individualidade. Para restaurar o equilíbrio, o irmão mais velho transfere à força uma individualidade de estoque de poder para ele. E essa habilidade se funde com sua individualidade que nunca tinha sido descoberta, e provavelmente nunca iria ser se ele não tivesse ganhado esse poder. A sua individualidade era a capacidade de transferir seu poder para outra pessoa, e é aí que nasceu o On For All. Essa individualidade foi criada com o objetivo de acabar com o On For All, mas infelizmente ele está longe de ser forte o suficiente para lidar com a força esmagadora do On For All, e sua tentativa de derrotá-lo falhou. No final, o que acontece com ele é desconhecido, exceto que ele passa sua individualidade antes de morrer. Em quinto lugar temos um personagem que você nunca esperaria estar nessa lista, Katsuki Bakugou. Sim, é ele mesmo, o Esquentadinho. Acontece que em My Hero Academia Heroes Rising, um filme da série, Midori de alguma forma consegue compartilhar o On For All com ele. E com isso ele consegue aumentar ainda mais seus próprios poderes, especialmente sua explosão massiva. Na verdade, quando ele usa sua individualidade com o On For All, suas explosões ficam gigantescas, e dá pra ver isso porque danifica muitas construções ao redor. E o calor gerado foi capaz de derreter uma rocha. No entanto, ele não teve muito tempo para treinar com o On For All, e considerando a quantidade de experiência necessária para lidar com essa individualidade meio difícil, pode-se supor que Bakugou não está entre os mais poderosos de seus usuários. E essa individualidade no corpo de Bakugou é temporária, então podem ficar despreocupados. E em quarto lugar temos uma pessoa meio desconhecida, Daigoro Banjo. Este é o quinto usuário. Ele é visto pela primeira vez quando sua individualidade original, o chicote negro, se manifesta dentro do corpo de Midoriya. E ele o ajuda a controlar e manipular o chicote negro, o que permite a formação de tentáculos incrivelmente versáteis. E como o nome diz, eles são pretos. Eles são úteis em termos de movimento, escalada, captura e apreensão. Embora Midoriya tenha muito a aprender sobre essa nova técnica, Daigoro conseguia combinar o chicote negro com o On For All, de maneiras incrivelmente únicas. A história ainda não descreve seus poderes em mais detalhes. No entanto, como visto no Midoriya, esta individualidade é muito forte. Em terceiro lugar temos a mestra do All Might, Nana Shimura. Ela foi a mentora do All Might e foi também a primeira pessoa a entregar sua força a uma pessoa sem nenhum poder. Isso mostra que ela acredita na força de vontade de uma pessoa e não apenas na sua individualidade. Além disso, o fato dela ser a mestra do All Might e a amiga íntima do poderoso Gran Torino, mostra que ela devia ter muito controle sobre o On For All. Sem falar que o seu poder inicial, o Float, a permite se levitar sem qualquer restrição. Porém, o All For All disse para o All Might que a derrotou facilmente, mas ela não estava com o poder do One For All durante sua luta final. Então, seu poder não pode ser julgado por esta declaração. E em segundo lugar temos o grande Toshinori Yagi, mais conhecido como All Might. Ele provavelmente foi o herói mais poderoso do mundo no auge de sua carreira. E curiosamente, mesmo depois de entregar o One For All, ele ainda fica com uma parte do poder até derrotar seu inimigo, o All For One. Sua força, agilidade e resistência estão completamente em um nível diferente. Isso é mostrado quando Andy Avor descobre que não há maneira possível para ele ultrapassar ou até mesmo igualar com o seu rival. Porém, depois de conseguir colocar o One For All na prisão, ele perdeu todos os seus poderes, exceto a habilidade de se transformar em sua aparência musculosa. Mas mesmo assim, ele não consegue ficar por muito tempo nesta forma. E claro, como esta é uma individualidade de passar seus poderes para frente, é lógico que o último sempre será mais forte que os antecessores. E em primeiro lugar temos Izuku Midoriya. Não há dúvida de que Midoriya se tornará a pessoa mais forte que existe quando descobrir como operar o One For All em seu potencial máximo, algo que nenhum usuário anterior foi capaz de fazer. Na verdade, até as individualidades dos antigos portadores do One For All estão começando a se manifestar em Midoriya. Um garoto que não podia usar nenhuma individualidade, agora consegue usar vários. Que ironia! Ele já conseguiu usar a individualidade Danger Sense do quarto usuário ainda desconhecido, o que permite que ele perceba qualquer coisa perigosa em sua volta. Como já mencionado, ele pode usar o chicote negro, e ainda inventar movimentos com o Frop Style, emprestado de sua colega de classe, Chisui Asui. Ele também pode usar o float da Nana, tornando suas habilidades ainda mais impressionantes. Ele é o único portador do One For All que demonstrou entrar em uma dimensão inconsciente onde pode conversar com todas suas encarnações anteriores. Agora, qual deles você achou o mais forte? Comenta aí que vou estar respondendo todo mundo! E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra você receber todos os novos vídeos de Boku no Hero. O vídeo vai ficando por aqui, tamo junto, é nóis!